Por favor, não façam isso. Pelo amor de Deus, ouve. Hoje fala o quê? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Duda Beach. Oi, eu sou a Duda Beach. Mentira, eu sou a Duda Beach. Estamos aqui no Reverb. Isso aí. Top métodos para superar uma decepção amorosa. Muito. Muita gente tem falado que meu disco ajudou muito no final de um relacionamento, no final de um casamento. Então, acho que escutar meu disco é uma missão de vida para relacionamentos fracassados, tipo os que eu tive, né? Vou fazer um comentário aqui. Nossa, que tem uma parte que fala Visto que... Você nunca me ligou Mas pergunta Tá por aí como é que eu tô Eu lembro disso. Eu lembro. Eu lembro disso assim. Você sabe o que é pra você, hein? Você sabe. Eu não tenho métodos para superar uma decepção amorosa porque eu sempre fico meio mal. Mentira, eu escrevo. Eu escrevo pra caramba. E aí, às vezes, as pessoas falam Ah, aquela música você fez pra mim, né? Eu falei, não. Ela aconteceu... Veio agora. Pra você já é um pouco demais. Mas eu confesso que eu também fico meio murchinha. Assim, eu me dou o tempo de superar. Assim, eu transformo, né? Em alguma coisa. Acho que é muito importante. E uma coisa que eu fazia muito é uma loucura agora. Mas o que eu fiz muito era ouvir Cicenofa Down e malhar. É, porque eu ficava, tipo assim, com raiva, sangue nos olhos. Então, isso também foi um método meu, assim. Superar a decepção amorosa também é você lembrar que você pode cuidar de você, que você é legal, que você existe, que você tá aqui. Que eu acho que muitas das vezes a gente fica sofrendo pra ver se a pessoa volta, né? Pô, vai que uma hora ela vai se ligar, que sou eu. Tipo assim, mano, você é você. Posta, corre. Transforma a pessoa no protagonista da sua vida. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. O protagonista da sua vida é você. Você. E você sabe que é você. Melhor tipo de comentário para se receber em fotos. Eu tenho uns ótimos. Eu tenho uns ótimos, né? Fada sensata. Rainha informada. Eu informei, né? Informada. E eu adoro. E eu fico assim, gente, maravilhoso. Rainha formada, eu amo. Tem os jogos de palavras, né? Rainha sensata. Fada formada. Rainha acessível. Adoro rainha acessível. Eu gosto da sequência. Nossa, ícone perfeita. Incrível. Nunca errou. Ah, essa pra mim é a melhor. Foi a resolução do meu ano de 2017. Primeiro a gente grita hino. Depois a gente ouve. Por favor, não façam isso. Pelo amor de Deus. Ouve. Depois fala o quê? Tem um ótimo também que tem um menino que sempre coloca em todas as minhas fotos. Ele bota uma deusa. Uma louca. Uma feiticeira. Uma do ambiente, né? Mulheres no mercado da música brasileira. Cada dia mais temos mulheres maravilhosas aí fazendo coisa bonita. Elas são fodas, são essenciais. Cada vez mais conquistando espaço. Cada vez mais dando voz às mulheres que são fodas. Estar aqui agora em 2019 fazendo esses trabalhos acho que é muito significativo pra gente aqui. Muito, totalmente. Sempre quis isso e tava tentando achar uma brecha no mercado. E acho que a gente chegou num momento que pode, né? Cada vez mais temos que nos afirmar nessa parada. Porque é um mercado que tem muito machismo, né? Infelizmente a gente passa por poucas e boas. E ainda mais eu, né? Que falo sobre amor. Sempre me apaixonava por músicos e agora eu tô aí tirando onda na cara de todos eles. Isso é o maior exemplo de mulheres na música brasileira. Aquele músico que dá uma judiada, ó. Eu não pego mais música. Pois é. Ai, meu Deus. Por que também ouvir artistas de fora do Eixo Rio São Paulo? Cara, por que, por que, por que não existe só o Eixo Rio São Paulo? É, eu sou de Recife, gente. Só querendo deixar claro aqui. O amor de Deus. Moro aqui no Eixo Rio. Mas sou de Recife. Lá em Recife tem um monte de artista foda. E na Bahia também. A cena baiana tá aí crescendo, vindo com tudo. Então, não escutem só artistas daqui. Tem artistas no Brasil inteiro. Pará também, né? No Norte. Sim. No Sul também. Aí. Tá vendo? Muito artista fora do Eixo. Eu acho que a gente sofreu por muito tempo isso. Como se o Brasil fosse o trabalhador do São Paulo. E o que se diverte no Rio. Eu acho que o Brasil é muito maior. E as vozes femininas, tipo, de várias meninas do Pará, de Recife. Sabe? De vários lugares do Brasil, assim, que tão surgindo por conta da internet. A gente é um exemplo disso, assim. Hoje a tecnologia que expelita você a poder ver todas as pessoas do Brasil. Não seja uma pessoa seletiva e elitista de achar que só a Rio de São Paulo serve. Sério. É isso. É verdade. O ensinamento do Sinto Muito é você aproveitar a sua fossa e depois transformar a sua fossa em algo concreto pra você. E no final se empoderar disso. Eu acho que o maior ensinamento que eu quis passar é isso. Eu acho que a gente não pode ignorar que existe uma fossa. Porque isso é não viver aquilo e é mascarar uma coisa que depois... A bola estoura pra frente. Você tem que viver aquilo sim. Se permitir viver aquilo sim. E depois em um determinado momento parar e pensar assim. O que é que eu vou fazer a partir disso? Pra mim. Isso eu acho que é o mais importante do meu disco, assim. O ensinamento do Dia Juins eu acho que foi muito o que aconteceu comigo, assim. Eu acho que superar o Dia Juins é exatamente isso. Encarar o dia ruim de frente e tomar uma decisão. Porque eu sei que tem vários casos de ansiedade, de depressão. Pessoas que acabam recorrendo pra suicídio. Pessoas que acabam se isolando. A gente vem de um país onde as pessoas não conseguem detectar tipos de depressão. Então você precisa dar algum tipo de reânimo pra você. E enfrentar isso. É o que o Buda falou. Não se mascarar. Porque é um atraso de vida. Então você precisa ter coragem. Não é fácil ter coragem. Não é fácil ter ânimo. Mas você precisa criar dentro de você. E o que eu aprendi nesse ensinamento todo. É que eu precisei criar força pra sair de um dia ruim. No final desse disco eu acho que foi uma evolução pessoal. Para o Dia Juins eu sinto muito. Acho que é lição de superação também. É isso, totalmente. No final eu já tô dizendo que eu não vou buscar a felicidade de mais ninguém. Exato. Pronto. E eu termino o disco falando que eu quero ser o Marco. Beijo, bebe, bebam água. Evitem relacionamentos abusivos. Ouçam músicas fora do eixo Rio e São Paulo. Ouçam Tudabit. Ouçam Namundi. E por favor, saem no Instagram e conversam com as pessoas. É mesmo. Não há algum vídeo vídeo? the world is Beatriz. No переход we going. É novo vídeo S ail governo. Não tô. Então vai